Estamos hospedados aqui nesse hotel. Hoje é dia de fazer a rota do carro. Eu só passei aqui dentro de carro, não passei correndo. Isso foi há quatro anos atrás, então não conheço mais nada aqui pra dentro. Segundo a moça ali do hotel. Mudou muito, né? Então eu vou saber como é que foi essa mudança, não é? E muito legal esse local aqui. Ontem choveu bastante, mas hoje está um clima agradável. Vocês viram que está um solzinho, né? Está um solzinho. E hoje aqui Pedra Azul está bacana. A pedra está aberta, não tem nuvem, não tem nada, não tem neblina, tá bom? Meu treino hoje é um treino que é com ligeira inclinação também, né? E eu vou fazer esse treino hoje. São 16 quilômetros, não é? E 16 quilômetros aqui dentro vai ser bem interessante. Na estrada de chão, vai ser tudo na estrada de chão. Não vai ter nada de paralepícico, nem vai ter asfalto, nada. Só chão, tá bom? Então tá, se você não é inscrito em nosso canal, você se inscreve, porque isso é importante para a gente, né? Para o canal crescer. Dá aquele seu like internacional, que só vocês sabem. Clica naquela mãozinha e clica na sinetinha para receber as nossas atualizações, que é muito importante para o nosso canal crescer e a gente poder produzir mais vídeos para vocês, dando mais dicas, não é? Para que a gente possa crescer bastante e oferecer um trabalho de primeira para vocês, tá bom? Então a gente vai começar agora, não sai daí, fica comigo, que você é importante. Fui! Fui! O lugar aqui é simplesmente lindo, né? Subindo agora o morro. Aí vocês podem estar perguntando assim, Amilcar, por que você saiu tão tarde para treinar? Porque está quente aqui dentro, hein? Então, como eu estou fazendo, eu estou fazendo, vou fazer uma outra, então a gente tem que sair nesse calor para acostumar, tá bom? Vambora, que o morro aqui é grande. Agora vocês verem, ó, aí ó, área rural, tá? Área rural. Aqui, presta atenção. Olha só. Tá vendo? É tenso, né? É tenso, né? Fala a verdade. Porra, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tenso, né? As propriedades aqui são muito bonitas, muito bonitas. Propriedades, assim, lindíssimas. E agora, a gente sai totalmente da área da cidade, de Pedra Azul, de Aracê, e entra realmente na zona rural. Com esse cheiro de mato, com esse cheiro de mato, e cheio de boi. E a temperatura está pegando, tá? O sol tá, o sol tá, vou mostrar o sol pra vocês. Vou mostrar o sol pra vocês. Olha lá. Olha o cara lá. Ali, ó. Viu? Viu o cara aí? Então, ele vai me dar um sugador, vai me dar um suor danado. Então, vambora. Vambora que lugar aqui é bonito. Bora. Viu? 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 Agora começou a subir de verdade, subiu um ar um morro aqui que está parecendo Buenos Aires, muito bem marcado em termos de quilometragem, achei isso legal, tem a quilometragem certinha, tem a quilometragem certinha, então não tem problema, se você vier sem relógio, que aqui a gente não vê peixe, mas se você vier sem relógio, você tem uma base do que você está correndo, rapaz estou ficando sem respiração, acho que estou um pouquinho alto, só propriedade bonita, só propriedade bonita, vamos lá, Depois que sobe e desce, né, estou descendo, já estou descendo há bastante tempo, vamos ter que subir isso aqui de volta, rapaz, Uma plantação de couve, muito bonita aqui, olha lá, plantação de couve, bacana, né, plantação de couve, Muita coisa boa aqui, muita propriedade produtiva, né, plantando com boi, legal isso, meu nariz continua escorrendo, Rapaz, eu estou descendo já tem uns sete minutos, morro grandão, Amém! Tchau. Tchau. Não tem nada escurachado, não tem nada quebrado, sabe? As propriedades são todas bonitinhas. Agora aqui, olha, você vê a estrada, choveu tanto que está boa, só que o calor aqui dentro é um negócio infernal, não vão acreditar, passei por uma blitz da polícia militar, isso aí, na zona rural, uma blitz, mas sabe por quê? Os caras estão vindo muito chapados. Agora mesmo, eu estava subindo o morro ali, o carro veio com força, chegou a derrapar, quase saiu da estrada, cheio de moleque dentro, está ruim, vamos embora. E aí, rapaz, o lugar aqui é tenso, agora estou na outra bifurcação, vou seguir por aqui. Seguir por aqui, a gente vê onde vai dar isso. Olha, um sobe e desce, sobe e desce é horroroso, tá? Muito bom o treino aqui, só que a mosquitada está atacando e ataca com força, tá? Interessante, se um dia você vier fazer um treino nessa redondeza aqui, trazer repelente. Opa, trazer repelente. Olha os caras de bike aí, os caras de bike. Bom, tem um riachozinho aqui, eu vou abastecer minhas caramaiolas, vou abastecer minhas garraquinhas. Usar o clorinho para a gente continuar. Muito bem, abasteci as duas garrafinhas, né? Abasteci com água ali da bica, botei o clorinho e vamos embora para a gente terminar o treino. O tempo fechou, o sol sumiu, não é? E deu uma melhorada agora no ritmo do treino. Eu vou ter que subir, vou ter que, eu vou retornar, vou retornar daqui a pouco. Subiu uma ladeira ali, interminável. Mas o que eu estava querendo dizer para vocês, quem é fazer um treino desse? Olha, olha, mochila de hidratação, óculos, tem muito inseto na trilha e por consequência disso, entra no seu olho. Um boné, uma viseira, suplemento, tá certo? Cabogel, mariola, barrinha de cereal, tá? Pode, cápsula de sal, descer ar. Se você começar a suplementar com a sua nutricionista, você faz, certo? Bom, vambora, vambora que tá bom uma festa. Oh, morrão. Vambora. O sol voltou, aquele ali só foi um engano. O sol voltou e agora nós estamos seguindo de novo para voltar para a Pedra Azul. A polícia militar estava dando blitz ali embaixo. Então eu estava, eu estou voltando de novo para a Pedra Azul e vai acabar o nosso treino. Estamos com 10 quilômetros, não é? E olha, calor é intenso aqui dentro dessa mata. Olha só, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Clica na sinetinha para receber nossas atualizações, ok? Dê aquele seu like que é muito importante para nós crescermos cada vez mais. E olha só, um campo aberto, olha. Um campo aberto. Estrada de chão. Olha, está um calor. Vocês não imaginam o calor que está aqui dentro. Fora a mosquitada. Vambora. Vambora. Os morros que eu fiz para vir agora estou fazendo para descer, para voltar, né? Esse aqui é de arrancar o toco. Esse aqui é muito inclinado. O treino está ótimo. O treino está muito bom. E agora subindo. Aproveitar agora para dar uma suplementada, né? Comer alguma coisinha para aguentar o resto. Vambora. Isso aí. O treino está acabando. O treino foi muito bom. O calor. Parece que eu estava dentro do caldeirão do inferno, né? Um sobe e desce bem bacana. Eu, como não conhecia essa área, agora estou conhecendo, não é? Agradecer a vocês, a audiência. Se você não é inscrito em nosso canal, você se inscreva. Clica na sinetinha para receber as nossas atualizações. E esmaga aquele like, que é muito importante aquele like. Que vocês darem aquele like, para que a gente consiga manter o canal em pé, para que vocês tenham grandes informações e grandes dicas. Tá bom? Mais uma vez, agradeço a audiência. E até outra oportunidade. Fui. 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 É Eu acho que eu perdi Eu acho que eu perdi Perdi o rumo Fiquei gravando e perdi Vamos por aqui mesmo Fiquei gravando e perdi